Amigos ligados no Sexto Round, está no ar o podcast do Sexto Round, a sua resenha quase semanal de MMA. Renato Ribello aqui abrindo alas. Vamos falar sobre as vitórias do Shogun, do Cigano, a derrota do Rafael dos Anjos. Anderson Silva tem luta entre outros assuntos que estão aí pipocando e para isso tem a ajuda dos meus amigos, começando por ele. Lucas Carrano, diretor de marketing do Brave, a cobra do deserto. Uma vida louca, uma vida corrida e Felipe Efraim perdeu o cinturão, Carrano. Que coisa, hein? Mas já tem luta marcada com certeza, né? Fala, Renato. Fala, galera. Pô, que bom estar de volta, hein, cara? Eu estava aqui tentando puxar pela memória quando foi minha última participação no podcast. Quando foi o último podcast, Sexto Round, não conseguiu. Quer dizer que já tinha um tempo bom. E isso aí que você falou é verdade. Infelizmente, para o Efraim, não foi dessa vez que o cinturão veio. Mas ele vai lutar mais três vezes aí no próximo mês e certamente já vai se aproximar do title shot novamente. Temos ele aqui também, André Azevedo, narrador do Canal Combate e galã de Niterói. Como vai, querido? O galã de Niterói fica por sua conta, né? Narrador sou porque a galera me vê lá durante a semana e fim de semana. Galã importou a conta e risco. Bom, tudo bem, Renato, Carrano, galera que nos ouve aqui no podcast do Sexto Round. Um abraço especial para a galera dos padrinhos do Sexto Round, que sempre apoiam e ajudam a gente. Legal. Então, um abraço a todos. Vamos que vamos que... Semana quente, né, Renatão? Um outro repórter me perguntou se você gostou dele. Eu falei, cara, gostou, gostou. Eu gostei apenas da minha mãe. Começando aqui, pessoal, pelo TUF 28 finale, né? Rolou na sexta-feira em Las Vegas. Eu queria repercutir com vocês aqui a derrota de Rafael dos Anjos para Camaru Usman. Um domínio completo, né? Foi aí... Teve um jurado que marcou... Aliás, discrepante os resultados, né? Um jurado marcou 50-43 e o outro marcou 48-47. Teve um rapaz que deu dois rounds para o Rafael dos Anjos, né? Como? Não faço a mínima noção. Eu marquei 5x0 para o Camaru Usman. É uma atuação bem dominante. A gente viu aí a diferença de tamanho, falando alto. O Rafael, né, com problema com o Ressler de ofício de novo. Mas, principalmente, né, o tamanho, né? E o Camaru parece que desenvolveu a trocação também. Tá pronto, tá pronto. Tanto que o Dana White disse que já quer ver ele contra o Tyron Woodley, que se especula que vai enfrentar a Kobe Covington no UFC 233. O que você achou aí da atuação do Camaru Usman, André? Você acha que deu a lógica ou você estava esperando que o Rafael pudesse tirar algum coelho aí da cartola? Não, esperar o Rafael tirar algum coelho da cartola a gente sempre espera. Até porque eu acreditei que seria a única forma dele vencer o Camaru, né? O Rafael é um cara talentoso, muito bom na luta em pé. Eu acho que é melhor até que o Camaru, mais polido que o Camaru. Só que é o seguinte, né? A força física do nigeriano, a habilidade do wrestling de botar pra baixo, de manter a luta no solo, foi maior, né, cara? O Camaru é um monstrinho. Desde que ele surgiu, que ele foi campeão do TUF, que eu já venho falando nos programas, nas transmissões, que é um cara que é material pra ser campeão da categoria. Acho até que ele demorou um tanto pra chegar ali no topo da divisão. Aí você vê, caras que vieram bem depois, como o Colby Covington, por exemplo, já passaram a frente dele, já estão lá na frente, já estão com o cinturão interino, inclusive Colby Covington. Foi bypassado o Camaru, mas é um cara que eu vejo com potencial pra vencer essa categoria, tomar o cinturão de quem for, na categoria dos meio-médios. E ficou clara a dificuldade que o Rafa tem com essa galera que tem o wrestling mais forte. O Rafa é o grande lutador, repito, mas essa categoria ainda não é a dele. Ideal que ele estivesse ali naquela de 74, ele fica pequeno perto dos caras e chega no topo da montanha, né, Renato? É muito difícil. Muito difícil o cara conseguir unir força física, habilidade técnica em pé, no solo. Então tem que ser um pacote completo. Se estiver faltando uma variávelzinha na equação, é muito difícil o cara ficar no topo da montanha e conseguir o cinturão. É, falando nisso, o Josh Thompson, né, o Punk, ex-peso leve do UFC, lutou no Strikeforce, se eu não me engano ele tem contrato ativo com o Bellator agora. Ele disse no Twitter dele que depois do UFC 233, o UFC vai oficialmente acabar com a categoria até 57 quilos, né, o peso mosca. E oficialmente também inaugurar a categoria até 74 quilos aí, que pode ser chamado de super leve. E aí sim, aí seria realmente a redenção pro Rafael. Imitando o Brave. A gente fez isso mesmo. O Rafael não consegue bater 70 quilos e ir pra 77 quilos a gente viu que com 1,73 e 1,78 de envergadura fica muito complicado, né. A diferença de tamanho é grande. E aí eles podem abrigar, Jorge Saint-Pierre, Donald Cerrone, Rafael, até o McGregor. Tem muita gente. O Gunnar, né, o Gunnar Nelson. O Gunnar Nelson que tá bombado, hein, rapaz. O Gunnar Nelson tá num shape aí fibrado. Tá estranha esse Gunnar Nelson aí. Tem um post lá no Instagram do Sexto Round, pra vocês conferirem o antes e depois. Sexto Round MMA. Você tá sendo maldoso, tá sendo maldoso. O cara trocou a série da academia. Ele fazia peito e tríceps no mesmo dia, aí ele tava ficando churriado. Ele mudou, ele faz um grupamento agora por dia, aí conseguiu em três meses pegar essa carcaça aí, Renato. É verdade. Eu lembro do Durinho conversando uma vez comigo. Não sei se o André tava, foi no UFC aqui que teve no Rio, ele dizendo dos treinos com o Usman, né? A dificuldade que era ter aquele cara por cima, né? Treinando no ground and pound, até no submission mesmo. E o Durinho é um campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta, né? E o Durinho é basicamente do top do Rafael, é de tamanho. Um cara também que tem dificuldade de bater os 70 quilos, né? Então, o que você acha aí pro futuro do Rafael? Dá pra ter alguma esperança? Pelo menos nessa faixa de peso nova? Ou você acha que o Rafael se encaminha aí pra ser um excelente lutador, ex-campeão dos leves, mas que vai ter dificuldade de reconquistar um cinturão? Pô, cara, eu acho que é um pouco dos dois. Talvez a verdade esteja aí na metade do caminho. Só pra deixar a informação completa. Eu falei sério, eu não tava brincando, não. Então, realmente, parece que o pessoal do UFC foi lá e pegou o plano, saiu até no MMA Fire nessa semana, que acho que de organização internacional, só o Chotô já tinha feito isso, mas era o Chotô Brasil. Acho que o Brev, se eu não me engano, é a primeira organização internacional a abolir os 170 libras, passar todo mundo pra 175 e abrir 165. Aí todas as categorias ficam com 10 libras de diferença. 1-3-5, 1-4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5 e por aí vai. E é o que o UFC vai fazer, parece. O plano é idêntico, inclusive, que foi o que a American Boxing Commission sancionou há algum tempo. Então, faz muito sentido, é bom pros atletas. Esse espaço que existia entre 70 e 77 era muito grande, principalmente proporcionalmente, o peso total. E você ter um contingente de atletas muito grande que se encaixariam nessa divisão. Eu acho que é questão de tempo, mesmo que não seja como o Josh Thompson disse. Vai rolar muito em breve, porque é uma tendência que tá se espalhando aí no mercado das artes marciais mistas e invariavelmente o UFC vai adotar. Por outro lado, mesmo no 74, eu acho que vai depender muito de quem vai estar ali. Só fazendo um parênteses, essa categoria pode importar Tony Ferguson, Habib, pode importar até o próprio Kobe Covington, que não é um meio médio gigantesco também, de repente bate o peso. São todos os caras que venceram o Rafael, né? Você vê o tamanho dos caras, assim, nego que anda com 100kg em off, sabe, 95kg em off, bate 77. Então, assim, você vê o Rafael que é um cara, pô, é corpulento e tal, mas não tem tanta altura, não tem tanta envergadura. É muito grande. Então, mesmo o 74, ele não vai ser dos Bayerns. Seria um pouco mais sedicente em cravar, tipo, ele vai ser o cara do Super Leves, provavelmente vai estar ali no batalhão de cima, como já tá, inclusive, na categoria dos meio médios, mesmo sofrendo essas derrotas pontuais aí que foram mencionadas, mas eu acho um pouco precipitado apostar nele, quem sabe, como um futuro campeão. Tomara que eu queime a língua. Interessante. Interessante. Vamos ver como a categoria desenrola, né? A categoria é até 77kg, que tá dominada aí, no pelotão de frente, por wrestlers, né? Usman, Kobe Covington, Tyron Woodley e também não é algo só dessa categoria, né? A gente vê muitas outras caras com a base no wrestling dominando completamente. E aí eu vejo muitos comentários, pessoal, ah, mas o wrestling hoje em dia é mais importante que o jiu-jitsu. Eu não sei se essa comparação, ela pode ser feita 100%, né? Porque todos esses wrestlers treinam o jiu-jitsu há pelo menos 10 anos, né? Você pode dizer que são wrestlers, tem a base no wrestling e depois adquiriram o jiu-jitsu. Ao contrário de ter a base no jiu-jitsu e depois adquiriram no wrestling, né? Você pode... Tem gente que diz que é mais difícil você pegar o wrestling ao longo do tempo, né? Porque talvez seja das valências aí do MMA que gera mais lesões, é mais difícil, né? Porque wrestling, pra quem já fez um treininho de wrestling, sabe a dificuldade, que é a necessidade de explosão, de força e tal. É bem difícil mesmo, né? Mas eu também ressalto uma coisa que o Tio Sonnen sempre fala. O Tio Sonnen é um wrestler, né? Venceu no MMA graças ao wrestling e ele fala que o que ele percebe em relação principalmente ao jiu-jitsu não é nem a técnica em si, é a quantidade de trabalho que aposta, né? Então, o wrestler universitário americano, o cara que começa... O wrestling tá no currículo escolar nos Estados Unidos, né? Então, se você começa no ensino médio, por exemplo, você pega os três ou quatro... Não sei exatamente quanto tempo é lá, mas se você pegar... Vou chutar aqui. Três anos no ensino médio, mais quatro anos da universidade, da faculdade, e você é um wrestler desse circuito, você tá há sete anos competindo aí, talvez quase todo fim de semana, uma vez a cada dois fins de semana, treinando todo santo dia. Se você é do time do colégio e tal. Então, você tem um laxo de competição, de treino, que você nunca vai ter sendo um competidor de jiu-jitsu no Brasil. Nunca. Não importa quanto, né? Então, você não compete todo fim de semana no jiu-jitsu, seja você quem for. Pô, você pega hoje em dia os campeões mundiais na faixa preta. Muitos deles só lutam a DCC e mundial jiu-jitsu. Muitos não lutam nem o pan-americano, nem europeu, até porque é caro, né? Você deslocar de um lado pro outro. Então, a quantidade de trabalho que é feito de um lado com a quantidade de trabalho que é feito do outro, por mais que o cara treine todo santo dia, em relação à competição, não é equivalente. Então, o Sony chama atenção pra esse lado da repetição, da quantidade de vezes que o cara compete, comparando o wrestling que tá no currículo escolar americano, com outras artes marciais que você às vezes luta duas, três vezes por ano, ou quatro vezes por ano, alguma coisa do tipo, né? É, e ainda tem outro detalhe. Isso aí você tá falando da base, concordo plenamente. E quando você chega num nível que é do UFC, por exemplo, você não precisa ser um wrestler NCAA pra você se criar no MMA, porque você tem que se preocupar com porrada, né, cara? Com cotovelada, com chute, com soco, com tudo isso. E o cara que é muito bom no jiu-jitsu, um campeão mundial, ele quando for derrubado, por exemplo, por um wrestler ou procurar luta de solo, ele vai tá fazendo guarda diferente de uma luta de... Completamente diferente. Eu tava pensando isso, André, outro dia, por exemplo, eu gostaria de fazer essa pergunta pro Durinho, que treinou há muito tempo com o Camaro Usman. O treino do Durinho com o Usman de submission é um treino completamente diferente do que com o treino do MMA. Se o Durinho estiver treinando com o Usman submission, ele pode inverter, fazer meia guarda profunda, birimbolo, ele pode fazer muita coisa, 50-50, ele pode fazer muita coisa que num treino de MMA, ele provavelmente não faria, né? Então muda completamente a dinâmica e a valência do treino, né? Fica uma coisa em relação a movimentos um pouco mais limitada, né? O wrestler, no caso, ele tem a vantagem geográfica de dominar o meio campo, de decidir se a luta vai ficar em pé ou vai ficar no chão, né? Porque, de novo, você tem a base no jiu-jitsu, você tem na wrestling há 3, 4, 5 anos, não é a mesma coisa do que alguém que treina 20, assim como não é a mesma coisa quem treina 20 anos no jiu-jitsu e quem treina 3, 4, 5 anos. Mas, de novo, não é o wrestling puro versus jiu-jitsu puro. Se você quiser tirar a prova de wrestling puro versus jiu-jitsu puro, você tem que olhar lá para os primeiros UFCs, né? Porque hoje todos os wrestlers do UFC têm nível de submissão, pelo menos, de pelo menos um faixa roxa, faixa marrom de jiu-jitsu. Uma coisa eu posso falar para vocês. Eu já dei alguns treinos de wrestling na academia do meu time Vieira, na Rio Fighters. Treino de jiu-jitsu há muitos anos, comecei em 96, então já tenho alguns anos de jiu-jitsu. Parei muitos anos, mas, enfim. Líquido, eu tenho aí pelo menos uns 10 anos de treino. Eu vou falar para vocês, cara, só o aquecimento do wrestling já é um negócio de maluco, cara. Eu nunca vi igual. Tu faz uma força, depende tanto da tua isometria, você fica esgotado. Eu vomitei, cara, mais de uma vez, só no aquecimento, bicho. Eu estava bem, estava no baixo, estava preparado. Então, assim, a maioria da galera que treina luta de solo, chão, passa para o wrestling, os caras têm dificuldade de se adaptar, porque é muito pesado mesmo e requer outras valências, outras habilidades do corpo. E o americano ainda vem de um wrestling um pouco adaptado, do freestyle, chamado folk style, que é algo que dá nas universidades americanas, que ele é um pouco diferente pela pontuação. Você, na pontuação, dá mais vantagem a quem está controlando a luta no chão. O freestyle olímpico é um pouco mais de arremesso. Você ganha mais se você projetar o seu adversário. E o que é praticado nas universidades americanas, você precisa desse controle, que é o que encaixa exatamente com o MMA. Então, por isso, você vê tanta gente vindo do circuito universitário americano se dando bem no MMA no geral, né? Porque ele já tem esse DNA de que dar e controlar. E fora corte de peso, né? É, fora corte de peso. Isso aí, o cara com 17 anos, ele já está... Assim, a gente fala muito pouco sobre isso, até porque, óbvio, as pessoas não têm tanto interesse nesse assunto, mas, cara, parece brincadeira quando o pessoal fala, assim, depois do corte de peso, mano, tomar soco na cara, essas coisas, essa é a parte fácil. Eu falo isso, assim, de 10 entre 10 atletas, independentemente de onde eles são, do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, não tem consenso maior no MMA do que isso. Fala assim, cara, entrar lá, fechar a jaula e sair na mão, é a parte fácil, cortar peso é que é a desgraça. E, assim... É mais perigosa também, né? A pior das hipóteses... Exatamente. E mais longa, né, cara? Porque lutar, mal, mal, vai ser, se for uma luta de título, é 25 minutos. E aí acabou. O corte de peso, ele começa com uma dieta meses atrás, são meses de privação, e aí você vai pra semana de luta, é um processo, assim, cara, pro corpo, né? Lógico que a gente tá falando da mente, né? Que entende que aquilo ali é o trabalho, é a profissão, o cara tem que fazer. Mas pro corpo, você tá se matando, cara. Tá parando de comer, parando de beber água, fazendo atividade física, o corpo falando assim, desiste, para, você que tá fazendo tá errado, você vai se fuder, não faz isso e tal. Então, assim, é um processo desgastante demais, que, óbvio, não fica melhor, você não consegue treinar pra corte de peso, mas na pior das hipóteses, os caras tão acostumados, né, velho? Você olha cartel de wrestler, é 210, sabe? Nego todo. Então o cara já tá acostumado ali, não é tão desgastante. É, o cara no circuito universitário americano, ele faz aí perto de 200 lutas. Você pega um campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta que compete há 10 anos, às vezes o cara não tem isso, né? E é raro você achar um wrestler sem gás também, né? Você olha aí pros tops do mundo, a maioria são wrestlers, a maioria dos campeões do evento são wrestlers e, cara, poucos são lutadores, né? Que não são atletas, não tem um preparo físico acima da média. E o pessoal sempre pergunta, né? Eu já respondi isso, mas acho que vale eu dizer também. Ah, mas, ó, o que os americanos fizeram? Levaram todos os nossos faixas pretas de jiu-jitsu, abriram uma porrada de escola lá, os caras, todo mundo lá ganha dinheiro e, porra, os grandes nomes do Brasil estão fora. Por que a gente não importa os wrestlers pra treinar aqui, pra não sei o quê? E é a explicação econômica, bicho. É por que o Brasil tem... A raiz do lance é o incentivo da grana. Então, pra você importar um wrestler americano aqui, quanto é que ele vai ganhar? E o dólar tá 4 pra 1. Quanto é que é o custo de vida numa grande metrópole? Transformando o salário do cara, de repente, vai querer ganhar o equivalente em dólar. Se o cara abrir uma academiazinha num bairro, vai bombar de aluno o suficiente pra ele ganhar bem, ter uma vida melhor num padrão americano? Não vai. Então, a resposta é econômica. Exatamente por isso. Por que a gente não traz o Messi em vez do PSG levar o Neymar? É, exatamente. Por que o Campeonato Brasileiro exporta e exporta muito mais do que importa, né? Pra Europa, pra ligas maiores. Vamos fazer um podcast só disso, né? É, a gente pode fazer, inclusive, um podcast temático aí, se vocês quiserem. Tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricão? Comigo vai falar com a tua divisão, assim, o palhação. Vamos passar aqui pro UFC Fight Night 142, que foi em Adelaide, né? No sábado. André, a primeira pergunta aqui. A atuação, na minha opinião, a pior da carreira do Mark Hunt, né? Basicamente, foi um alvo estático, né? O Mark Hunt é o atleta mais velho em atividade do UFC, 44 anos. Mas ele pareceu que nem tentou, né? A canela dele abriu, de repente estava com algum problema na perna. Foi a última luta no contrato com o UFC. Depois disse, vocês vão me ver em outro lugar, né? Se despediu, está fora. Mas... E aí? O que você achou dessa atuação do Hunt? O Justin Willis também não mostrou nada demais. Venceu a luta via 20 jabs e olha lá. É frustrante, né? É, sim. Foi uma luta feia de se ver. Acho que a pior luta do Hunt que eu vi nos últimos tempos. Aquele furúnculo da canela dele estourou de novo, né? Acho que não é a primeira vez que ele sangra a canela numa luta. Mas... É triste, né? Triste ver o cara de 44 anos, está com o cartel negativo agora, 13, 14, né? O Mark Hunt. Foi uma performance ruim. Não estava num dia daqueles. O Justin Willis não é nada demais. Venceu, como você disse ali no... Por jabs ali. É um cara que eu acho que não vai longe na categoria também. Longe disso. Foi uma luta lamentável. Foi fraca, né? Não foi do jeito que eu e todos nós esperávamos, né? Dessa despedida do Mark Hunt no UFC. Infelizmente, né? Triste. Mas acho que, cara... Daqui pra frente é isso aí. Não dá pra esperar mais muita coisa do Mark Hunt, não. É um cara que é um ex-lutador em atividade que só tem a mão direita, cara. Infelizmente, é isso. Já deu. 44 anos, bicho. Bateu no teto. Muita porrada. Muita porrada que já levou no meio do caminho. E se alguém tem quilometragem alta, esse alguém é Mark Hunt, né? Kickboxing, K1, MMA. Mas se faltou animação nessa luta, sobrou na luta seguinte, Carrano. Ele voltou. Respeito voltou. Maurício Shogun Rua nocauteou Tyson Pedro. Que perrengue, meu amigo. Que perrengue. Eu disse lá no meu vídeo pós-luta que eu marquei 10x8 no primeiro round. Shogun teve muito perto de ser nocauteado. E o pessoal discordou aí em peso, achando que foi 10x9. E que o segundo round foi 10x8 pro Shogun. Quando o Shogun passou boa parte do round deitado em cima ali do Tyson Pedro, né? Mas, de todo modo, como é que você pontuou? O que você achou dessa luta aí do Shogun? Ó, primeiro que é o seguinte, né? O Shogun, alguém tem que dar real nele e falar assim, cara, muito legal, muito maneiro e tal. Mas se quiser fazer umas lutas sem susto de vez em quando também, não tem problema não. Coração da torcida agradece, né? Porque tá aquele motorista, né? Quando entra no carro e fala, pô, com emoção ou sem emoção? Sempre com emoção. Não tem... Não importa se é Tyson Pedro, se é... Pô, se o cara é bom, se o cara é ruim. Se é vilante. Ele sempre vai... Jean Vilante, ele quer dar susto na galera e testar a potência cardíaca dos adversários. Mas eu tendo mais a concordar com você, Renato. E achei surpreendente até, porque foi um domínio... Assim, eu fiquei assustado. Tava meio de manhã cedo aqui ainda, acordei pouco antes dessa luta até. E aí, meio assim, falei, pô, cara, eu não devo estar vendo certo, não. Porque o Tyson Pedro tá dando um atraso desse no Shogun. Por mais... Gente, Shogun, né, tá... Já não é o Shogun do GP do Pride. Sem sombra de dúvidas, já não é mais o Shogun que foi campeão do UFC também. Mas, pô, levar um atraso do Tyson Pedro a qualquer momento é complicado, né? Não, e o KY de luta do Tyson Pedro é maravilhoso, né? É, pô, aqui no... Ah, isso. Eu não queria nem comentar sobre isso agora. Tô hesitando falar da inteligência do Tyson Pedro. Porque eu sei que vai ter a Braça Cobrinha, ou então Troféu Anthony Johnson, ou Alexander Volkov Awards. A gente ainda tem que unificar esses títulos. E o Tyson Pedro certamente vai ser lembrado quando a gente for falar aí sobre o KY de luta, né? Parabéns aí pro grande Tyson Pedro, porque, pô, brilhou pra caramba. A estratégia é genial. E sabe o que me lembrou, curiosamente? O Shogun contra o Den Henderson 2. Que o Shogun tava dando uma piaba no Den Henderson, mas tava dando uma piaba. E aí, de repente, resolveu fazer a única coisa que ele não podia fazer. E aí foi mais ou menos o que o Tyson Pedro. Acho que resolveu. A conta voltou. O Tyson Pedro foi responsável por fazer essa correção histórica daquela luta ali, daquela revanche entre Den Henderson e Shogun. Ô, André, o que você achou dessa luta aí? O Shogun mandou aquela célebre frase que está sempre a duas lutas de ganhar o title shot, que mais uma vitória, ele chega lá. Mas... Mas você entendeu isso? Ou não? Ele falou, né? Ele falou isso. Eu não acho que ele tá com muito cara disso, não, hein, André? Tu tá animado assim, o respeito voltou, Tyson Pedro era um devorador de mundos, e a luta foi fácil, 10x8, Shogun no segundo round, Shogun resistente, queixem... Eu não sei, cara. Eu não sei se eu vi outra luta, mas eu vejo o pessoal comentando lá nos vídeos. O pessoal, assim, não. O Shogun foi muito bem, tirou onda. Cara, eu tô contigo. Eu acho que não foi isso tudo, não. Não, claro que não. Mas eu acho que o pessoal fala assim, cara, muito por conta da admiração. Paixão, paixão, amor. Paixão, isso. Carisma do Shogun. Muito grande. Carisma, é um cara querido. É um ex-campeão, uma lenda do esporte. E venceu por nocaute, né, cara? Então você fica com aquela última imagem ali, que ele jogou aquele direto, que nem entrou tão em cheio. Mas o Shogun tem mão pesada, principalmente à direita. E o Tyson tava com aquele problema no joelho, então desabou. Eu acho que é mais nesse ponto que a galera se apega. Mas, bicho, se o Tyson Pedro não resolve botar pra baixo naquela hora, por mais que o Shogun ainda tenha um queixo bom e aguente pancada, ele tava semi-nocauteado ali em pé. Ainda faltavam um minuto e quarenta, por aí, do primeiro assalto. Então acho que... Se você reparar no replay, André, em algum dos momentos ali, o Tyson Pedro tá batendo e o Shogun não tá nem olhando pra ele. Isso é sinal de que você não tá muito ali, né? Isso. A situação tava complicada pro Shogun. Mas, repito, é um guerreiro, coração gigante, tem queixo e provou que tem estrela, né? Que tem sorte o Shogun. Porque tava passando um perrengue em pé, o Tyson resolveu derrubar. Foi o momento dele ganhar uma sobrevida na luta e vencer daquela forma espetacular. Eu acho que não tá duas lutas do title shot, não. Vai precisar remar mais um pouco. Até porque o Pedro não é um top da categoria. Inclusive perdeu o lugar aí pro Shogun, né? O Shogun tá em décimo terceiro agora do ranking. O Pedro caiu pra décimo quinto, eu acho. Então tem algumas lutas importantes acima ainda pro Shogun fazer. Tem que esperar resultado de alguns combates. Mas, poxa, eu fiquei muito feliz, cara. Eu torço muito pelo Shogun. Acredito com a maioria das pessoas e, bicho, sem sacanagem. É uma sensação de... Você tá prendendo... Eu me vi prendendo fôlego, cara. Prendendo admiração, cara. É um troço muito louco, né? Alguns lutadores a gente tem essa identificação. O próprio Cigano também na luta seguinte. Eu fico com essa sensação também de prender a respiração enquanto o cara luta. Mas, pô, parabéns pro Shogun. Tomara que ainda tenha muito caminho pela frente. Apesar de não estar vivendo, tá longe do auge, né? Mas é um cara que eu acho difícil chegar numa luta de cinturão, realmente. Mais difícil ainda se tornar campeão da categoria. Mas é um cara que eu sempre torço. É difícil você acompanhar o MMA há bastante tempo e não ser fã do Shogun, né, cara? É realmente um daqueles atletas que traz um sentimento nostálgico. Tem todo o carisma, etc. Eu acho que a luta que eu... Uma das lutas que eu fiquei mais nervoso na minha vida foi o Shogun e o Chuck Liddell no UFC. Então, o Shogun, ele traz essas sensações e tal. Mas não dá pra camuflar, né? O que a gente tá vendo também. E o Tyson Pedro é um lutador apenas mediano, né? É um grandão com um grappling ok. Não consigo olhar e a vitória por nocaute do Shogun, beleza, salvou a carreira. Mas, olhando daqui pra frente, não tá com uma cara de que agora vai, não sei o quê. Eu acho que é bom conter o Oba-Oba também, né? Agora, minha questão é a seguinte, Carrano. Você acha que dá pra refazer a luta do skate contra o Ovinho Samprô? Pô, cara, eu vou te falar um negócio. Você pode me chamar de retardado, mas toda vez que eu imagino essa cena do Shogun escorregando o ski, e eu sou muito fã, eu vou até fazer uma confidência. Não por acaso eu tenho a imitação do Shogun, né? A gente só imita quem a gente admira. Mas eu tenho poucas camisas de lutador e uma das que eu tenho é do Shogun da época da Bad Boy. Mas, cara, eu gosto muito do Shogun, mas toda vez que eu vejo aquele negócio, cara, eu me mijo de rir, bicho. Eu não dou conta de segurar. O cara que fez aquilo merece o Nobel da Paz. Eu acho que se acontecer isso, falando sério, essa luta com o Ovinho Samprô, é um pouco da prova do Shogun estar sempre a duas lutas de total cinturão. Ele queima um pouco. Eu não acho que ele vai chegar a total cinturão, mas é um cara que, depois que ele ganha essa lutinha, mais ou menos, como foi já em outras oportunidades, ele sempre pega um adversário ali da parte de cima. E eu acredito que vai ser um pouco o que vai acontecer. Já era pra ter rolado a revanche, né, cara? Acho que agora, talvez aí no Brasil, quem sabe, é uma possibilidade real aí o OSP contra Shogun 2. Sem skate dessa vez. Renato, posso só falar uma coisa aqui? Que eu acho que é um bom momento pra gente fazer um exame de consciência e aproveitar essa vitória do Shogun. Porque, como você disse, muita gente falou nos comentários lá, deu os parabéns, foi um baile e tal, porque ele venceu. Se tivesse perdido no primeiro round, seria uma enxurrada de ofensas. Tá acabado, tá aposentado, não presta, xingamento. Então, muitas vezes, eu não tô acusando ninguém, mas muitas vezes, as pessoas que hoje estão batendo palma pra ele, se ele tivesse perdido, estariam crucificando o cara. Então, é bom, nesse momento de vitória, pra cima, né, a gente fazer o exame de consciência e pensar que ali você ou perde ou você ganha. O empate é raro. Então, manter o respeito com as pessoas perdendo ou ganhando, sabe? Porque só quem tá ali em cima, quem tá saindo na porrada ali, quem passa não sei quanto tempo treinando, é que sabe o que acontece. É só acompanhar os comentários sobre a luta do Rafael, né? Rafael virou aí um páreo, né? É lamentável. O cara que foi campeão, o único campeão peso leve do evento, brasileiro, sabe? Um cara que, pô, gente boa pra caramba, família, um cara que, sabe, representa o Brasil. Aí, quando perde, acontece isso. Se ganha, ó, maravilhoso e tal. Então, é só pra gente fazer... É só um parêntese, uma vírgula, pra gente fazer um exame de consciência e respeitar mais o próximo. Acho que a internet fez com que as pessoas tivessem um escudo ali, né? Se escondessem atrás da invisibilidade, né? Você fica invisível pro mundo, né? Você se esconde atrás de um avatar, de um nome falso, do teclado, e fala o que quer e dispara um monte de impropérios pra quem quer, pro mundo inteiro. Isso é muito feio. Isso mostra um lado muito feio do ser humano que, nesse momento de vitória do Shogun, a gente possa fazer um exame de consciência e não repetir essas coisas feias aí. Desculpa o desabafo, mas é só uma... Enfim. Eu acho que o nosso papel aqui também é nos afastarmos das análises míopes, né? Porque eu gosto muito de futebol também e me incomoda muito aquele tipo de análise que ganhou, tá tudo bem, tá maravilhoso, o treinador é perfeito, o elenco é sensacional e perdeu, tá tudo errado, tem que mandar todo mundo embora, né? Não é assim. Existem vitórias que são preocupantes e existem derrotas que dão bons indícios, né? Não é tudo terra arrasada ou glória absoluta. Júnior Cigano venceu por nocaute o Taito Ivasa, tem a minha resenha aqui no canal do YouTube também. Mas a pergunta, meu querido Carrano, é o seguinte, você achou a boa atuação do Cigano? Ele pareceu bem? Eu elogiei bastante a luta dele contra o Blagó e o Ivanov, mas o Cigano eu acho que é desses aí que é sempre com emoção também, né? Sempre tem aquela coladinha de cortes na grade, uma mãozinha entrando, mas o bicho também tem um queixo que vou te contar, né? Absorve tudo. É verdade, cara. Isso aí é chocante. Depois de tanto uso, né? O queixo ainda funcionar tão bem é até surpreendente. Mas é o caso do Shogun, como você bem falou, né, cara? É o com emoção ou sem emoção. Sempre vai com emoção. O Dória até chegou a mencionar. Acho que desde a segunda luta contra o... O João Dória acelera? Acelera, São Paulo. Mas ele até chegou a falar, acho que desde a luta contra o Velaz, a revanche, né? A segunda luta contra o Velaz, ele tá com o gravador, né, cara? Que ele bota só no play. Sai da grade! Sai da grade! Porque, pô, é complicado. Mas é aquele negócio, cara, também. Ô, Carrano, você que é um cara bem relacionado no meio do MMA, é verdade que o Cigano fez treinos na American Top Team com a grade eletrificada pra evitar... Pô, cara, isso é sacanagem pra caramba. Uma cordeirinha. Não seria um problema. Mas a questão também, sabe o que que é? A gente... É aquela coisa. Chega uma certa altura, principalmente da... E ainda mais numa luta de peso pesada, né, cara? Isso é uma coisa também que a gente tem que levar em conta. O dano é muito grande. E muitas vezes, o cara acaba sempre indo pro piloto automático. É complicado. Às vezes, depois do primeiro, segundo toque ali, numa luta de peso leve, numa luta de meio médio, nem sempre vai balançar. Agora, mesmo que o cara não seja técnico, quando você tem 115, 116 quilos, cara, é muita força que vai na cabeça do adversário. Por mais que o cara não caia, a chance de... É o Tyson, né, que falava que todo mundo tem a estratégia até tomar o primeiro soco na cara. Então, assim, tem que se considerar isso também. E, de toda forma, por mais que tenha aqui esse escorregão aqui e ali, essa coisa da grátis, que a gente brinca sempre, fala, mas, lógico, como eu falei, sabe também que é um reflexo até natural, instintivo, do cara que está numa situação de combate. É... Não deixa de ser um resultado positivo e algo que o Cigano não vinha tendo há um tempo, né, cara? Que é uma sequência de vitória. Dá um susto, sim. Não é... Acho que não é uma atuação que fala assim, pô, Cigano aí para pegar o DC lá na frente ou então, depois que o DC vagar o cinturão, já está... Não... Acho que um pouquinho de calma também seria bom, até porque ele andou frequentando aí as trevas durante um tempo, mas, de volta, com uma sequência de vitórias. Eu acho que é sempre um nome interessante. É um cara... Estava vendo a entrevista dele depois da lua. É um cara muito bem articulado, né? O UFC deve lamentar muito a forma como ele foi derrotado duas vezes pelo Velasco porque perdeu um ativo e tanto se tivesse, pelo menos, se mantido ali no topo da categoria. O UFC lamentaria se o Velasco estivesse aí, mas perdeu dois ativos, né? Porque o Velasco... É, é verdade. O cara que ganhou dele também nunca mais apareceu, né? Pois é. André, o que você acha que o futuro reserva é o Júnior dos Santos, né? Ele está pedindo aí a revanche com a Lista Eroverin, mas o Eroverin está pedindo a luta com o Derek Bolas Quentes Lewis. Mas o Bolas Quentes também pode ser o próximo adversário do Cigano, como pode ser o Alexander Volkov, até o Miotic que está aí em Nárnia sem saber o que fazer. O que você acha? Onde é que você acha que o Cigano ainda pode chegar? Olha, o Cigano tem potencial... Você curte o Bolas Quentes, André? Não, acho ele um freak. Acho ele um freak. Não curto, não. Acho fraco demais, uma aberração. Cara, o Cigano está no bolo. O Cigano está no bolo. faz frente com qualquer um dessa categoria. Claro que lá no top contra o Miotic, um Cormier, a situação fica mais pesada para ele, fica mais difícil, mas com o jogo certo tem habilidade para chegar no top. Bicho, é isso aí. É esse bolo. É Overin, é Volkov, é um Inganu que está ali vindo de vitória, entendeu? O Derek Lewis, cara, está no bolo. O Cigano está com essa vitória, está no bolo. não foi uma melhor performance dele, teve essa questão da grade que vocês comentaram e tudo, mas acho que até é uma questão psicológica já, ele toma porrada, já fica meio assim, já vai para a grade, ele tem que mudar esse mindset, mas está no bolo. Está aí a duas lutas de uma disputa de cinturão, eu acho. Falando aí no bolo, quem está a uma luta de disputar o cinturão, segundo garantias de Dana White, que eu não sei se é para levar, para escrever em pedra, como dizem os americanos, é Anderson the Spider Silva que vai enfrentar o garotão Ishael Adesanya no UFC 234, na Austrália, no evento que o Robert Whittaker vai enfrentar o Kelvin Gaston pelo cinturão dos médios, e o Dana White garantiu que se vencer é title shot para o Spider, mas que enrascada, querido Carrano? Ele sempre quis a luta com o clone e pintou o clone aí, agora se vira, né? É, eu acho que o Anderson provavelmente estava dando aquela pressionada no chefe, falando, porra, chefe, me dá um title shot aí, deixa eu lutar pelo cinturão, ele falou, não, tudo bem, te dou, mas você só tem que ganhar do Ishael Adesanya, não tem mais nada, não, 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 só ganhar dele e está bom, é, complicar um pouco a vida do cara, né, o Anderson já na reta final da carreira, pegar um cara com uma característica muito semelhante a ele, e, mas na flor da idade, é complicado, não sei, é aquela questão, né, vou ser muito sincero, assim, como a categoria está meio ali naquela, se ganhar mesmo, eu não acho nem a coisa mais feia do mundo dar style shot para ele, não, porque, porra, vai ser um feito e tanto, com 40 e todos os anos, voltando à suspensão longa, porra, não é fácil, sabe, assim, vindo já num momento que já não é o melhor momento da carreira, com bastante derrota, mais até do que sempre teve, então, assim, seria realmente um feito extraordinário, eu acho que é uma luta complicadíssima e, olha, até me surpreende, cara, o UFC fazer isso, sabe, eu achei que fosse dar a ele um caminho um pouco mais ali, como estava com o Belfort, na reta final da carreira, lutas de veteranos, mais super lutas, pegaram o cara, julgaram para os leões, eu não sei se isso diz mais sobre o Anderson, ou sobre a relação do UFC com o Anderson, sabe, meio ambígua, o meu ambígua, o meu sentimento em relação a essa luta. André, você, essa luta é difícil só para você, Carrano, que tem pouca fé, já André, me confessou aqui em off que está hipotecando o carro, para apostar em Anderson Silva, porque é a grande lenda, né André? Está confiante, né? Olha, cara, confiante eu não estou não, eu acho que o Adesanya, pelo momento, pelo momento, é favorito, está novo e tudo, mas, cara, eu não duvido do Anderson, nunca duvido do Anderson, foi o cara mais genial que eu já vi lutando, só isso, né? Então, assim, o cara é gênio, já está mais velho, está 43, quase 44, mas é o Anderson Silva, né cara? E aquilo, se topou a luta, é que está motivado ali, para, com certeza, ouviu do careca que se bater o Adesanya, ele vai para uma disputa de cinturão, então, não espere o Anderson Silva bobo nessa luta não, cara, não pode duvidar do velhinho não, que o velhinho é sinistro, meu irmão. Agora, favoritismo, claro, vai para o Adesanya, é o Leão Novo, o cara que, pô, chegou, sensação no Ultimate, né? Lutou quatro lutas, só em 2018, tudo bem que o desafio mais duro dele foi o Derek Brunson, mas se bater o Anderson vai legitimar ainda mais esse hype, né? Que a galera está botando em cima dele, agora, eu não acho que o Anderson Silva seja a carta fora do baralho, não. Eu ressaltei no meu vídeo, André, que tem o fator psicológico, né? Lutar contra o Anderson Silva não é a mesma coisa lutar com o Zé Dascoves, né? Você tem um respeito, você tem um frissom, não é a mesma coisa, e dentro do ringue lá, ele abaixa a mão, te xinga não, mas te provoca, né? Pergunta, onde está o seu jiu-jitsu, playboy, esse tipo de coisa. Renato, tem um detalhe, que você até colocou no vídeo, se não me engano, porra, você tinha quicando aí o Iael Romero, o Luke Rockhold, você tinha uns caras quicando mais na medida ali para o Anderson, para ele ter aceitado o Adesanya, sabe? Será que ele sabe alguma coisa que a gente não sabe? Ah, cara, não, acho que não, acho que foi pelo desafio mesmo, tipo, vai para cima desse garotão, vai querer trocar porrada contigo, e, meu irmão, sangue no olho para cima dele, entendeu? Eu espero para vir o Anderson bem treinado. O detalhe é que os últimos vídeos que a gente vê nas redes sociais do Anderson Silva, ele treinando wrestling, olha aí, né? Vai que pintam... Ah, acho difícil. Não? Acho que é dibre, é dibre. Anderson Ujman, não? Camaranderson? Camaranderson? All the needles in your ass, all the steroids will not help you, you pussy! Mas é isso, pessoal, vamos encerrar aqui o podcast da semana, meu querido Carrano, um grande abraço, temos o abraço da cobrinha, já anunciou, né? Vai para o Alexander Volkov de novo, né? Pois é, Renato, eu gostaria, sabe? Se pudesse, inclusive, depois do podcast, a gente marca ali 30 segundinhos, eu gravo uma mensagem para o Volkov, e aí você sempre toca depois, para eu não precisar ficar atento, mandar sempre para ele, né? Mas o Tais São Pedro... O Dória mandando o Cigano sair da grade. Exatamente. Eu aproveito, se quiser, eu já gravo, Cigano sai da grade. Como seria, Carrano, como seria Maurício Chogun pedindo para Cigano sair da grade? Se você não sai da grade, se você não sai da grade, você vai jogar no MMA. Muito bom, Carrano, por favor, esse é o recado. E aí fica para o Tais São Pedro, então, né? Porque aquela queda ali foi um negócio de cinema, parabéns, cara. Você está com tudo, não é prosa, não é como se você tivesse perdido a luta só por causa dessa queda, pode ficar tranquilo, mas, na verdade, acabou sendo. Então, fica aí. Depois ele fez um post, né? Todo, pô, cabeça erguida na derrota. Falei, cara, beleza, mas tu cagou, então, fica aqui, fica aqui, então, meu... Eu vou fazer o afago, mas também vou dar um tapa na cara. Então, fica o abraço da cobrinha, troféu Volkov, Anthony Johnson Awards, e o que quer que seja, para o Tyson Pedro. E um abraço para a galera aí, né? Tomara que esse podcast deixe de ser quase semanal e volte a ser semanal, porque faz falta. Tanto vir aqui falar abobrinha, quanto ter essa interação aí com a galera que acompanha o podcast Santos Round. Meu querido André, um grande abraço, até a próxima edição. Valeu, Renatão, um abraço, um abraço a todos. Lembrando que fim de semana tem o UFC 231, sensacional, duas disputas de cinturão, vários brasileiros em ação, e a gente vai estar junto nessa. É um prazer estar aqui de volta, fazia tempo, estava com saudade, falei pra caramba, mas foi bom que... É sempre bom estar com vocês, bater esse papo maneiro com vocês e comunicar com essa galera boa aí que acompanha aqui o sexto round. Maravilha, pessoal. Para quem está perguntando aí incessantemente sobre a periodicidade do podcast, infelizmente a minha resposta não é das melhores, né? Gostaria de ter uma coisa marcada certinha, né? Para criar uma rotina. Mas é quando dá mesmo, porque os integrantes estão cada um em um lugar, cada um tem sua função diferente na sociedade e nem sempre rola de todo mundo poder gravar na mesma hora, no mesmo tempo. Então, todos nós gostamos muito de fazer o podcast, eu adoro fazer, mas é um trampo, né? Gravar, editar, publicar, são algumas horas de trabalho e nem sempre eu posso e nem sempre o pessoal pode junto comigo. Então, mas sempre que puder, a gente vai estar aqui gravando o podcast. Muito obrigado para quem cobra, para quem escuta, para quem está aqui conosco, que é sinal que vocês gostam do conteúdo que a gente publica. Mas é isso. Então, até a próxima edição, a próxima resenha, que aqui com a gente se inscrevam no canal do Sexto Round. Um grande abraço. It's all over! It's all over!